Tudo bem, gente? Estamos aqui na Max Performa, eu vim fazer uma visita para conhecer as instalações da empresa. Fui muito bem recebido, gostei de agradecer ao Edinaldo e a toda a equipe que está por trás de você, que nos permitiu fazer esse trabalho. E eu resolvi fazer esse vídeo, porque todos sabem que eu já faço esse trabalho de visitar as empresas para conhecer um pouco das empresas já há quatro anos. Nós já visitamos várias empresas aí no mercado e eu gostaria de fazer algo, a visita acabou agora há pouco. E o que eu vou fazer aqui agora, eu nunca fiz com marca nenhuma no Brasil. Eu gostaria de parabenizar o Edinaldo, parabenizar a Max Performa pela seriedade que eles têm em relação aos seus produtos, de serem pessoas honestas, de terem uma empresa basicamente familiar, mas que é um exemplo de empreendedorismo no Brasil. E que realmente essa empresa, até o presente momento atual, até agora, até essa atualidade, nesse exato momento, me impressionou muito, muito mesmo. É vendo empresas como a Max Performa, que eu vejo uma luz do túnel nesse conturbado mundo da suplementação no Brasil. Eu fiquei realmente impressionado com a estrutura, com os funcionários, com a sinceridade que ele expôs à situação do mercado, que eles trabalham e, principalmente, é uma empresa que ela vem para agregar, ela é uma empresa que ela tem um crescimento hoje, que talvez seja humilde, mas eu gostaria que vocês talvez gravassem o que eu vou falar agora. Eu vejo na Max Performa, hoje, uma das empresas líderes do mercado nacional de suplementação. Isso eu estou falando de uma forma sincera, não estou aqui puxando o saco do Edinaldo, ele não sabia que eu ia falar isso, estou falando agora. E, por favor, senhores consumidores, lojistas, distribuidores, vejam com carinho a marca Max Performa, porque, com certeza, essa marca é brasileira, ela é guerreira, ela carrega no peito a vontade de crescer e de levar produtos de qualidade com preço justo, tanto para o lojista quanto para o consumidor final. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para o Edinaldo, basicamente, para vocês terem uma ideia de como funciona o mercado. Edinaldo, o que você tem a dizer sobre a Max Performance hoje? Se você tivesse que fazer um resumido, um catado da Max Performance hoje, o que você falaria sobre a empresa? Olha, primeiramente, eu quero agradecer ao Félix, e foi uma grata surpresa ele bater no portão ali, pegou a gente de surpresa, ele falou que estava vindo de uma visita a São Paulo e acabou chegando aqui para falar com a gente. Vou resumir, a Max Performance hoje é uma empresa, como você disse, 100% familiar, a gente hoje, dentre os sócios, um dos sócios é o farmacêutico responsável pela empresa, a sua filha já está se formando também, vai assumir a responsabilidade da empresa, então a Max Performance hoje, eu posso colocar para você que é uma empresa familiar, e uma empresa muito séria, dentre os seus produtos, seus funcionários, a gente já está há 10 anos aqui, a nossa sede é própria, como você viu, a gente mostrou as instalações, e sempre trabalhando nesse formato que eu te falei, com seriedade, pé no chão, o que o rótulo está lá, está dentro do bote. Certo. Não tem muita invenção que colocar para você. Se eu tivesse, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, eu gostaria que você fosse o mais sincero possível, da mesma forma que você me tratou de uma forma sincera, a hora que eu cheguei aqui, até esse presente momento, eu gostaria que você respondesse com essa mesma sinceridade para quem está nos vendo ali no vídeo. Certo. Qual o recado, ou melhor, qual a mensagem que você tem para as indústrias de suplemento no Brasil, estou basicamente falando das indústrias nacionais, e até mesmo para os importadores de suplementos hoje, que se encontram dentro do Brasil, que se omitem num grande problema que vem acontecendo hoje no mercado de suplementação no Brasil, que é a prática do preço predatório, certo, por parte de sites e alguns distribuidores que estão utilizando suplemento para lavar dinheiro de produtos sem registro e da venda de anabolizantes. Eu quero dizer aqui para o consumidor que talvez não esteja sabendo ou acompanhando, existem algumas empresas que praticam preços predatórios e que simplesmente a conta não bate, referente a ICMS, impostos e assim por diante. Por quê? Porque se você for fazer a soma, ela fecha no negativo, ela não fecha no positivo. E no atual circunstância que o mercado se encontra hoje, que a nossa economia se encontra hoje, é fácil perceber que tem alguma coisa errada. Ou seja, essas pessoas estão utilizando o mercado de suplementação para trabalhar com preços predatórios, para lavar dinheiro. Vocês estão escutando? Para lavar dinheiro de venda de anabolizantes, certo? E para lavar dinheiro de produtos sem registro. Ou seja, além de cometer crime, competem de uma forma desleal e criminosa do setor. O que você tem para falar sobre isso? Olha, eu acredito que o que eu tenho de principal para falar é que eles estão se deixando levar. Estão deixando a marca deles ser usada como boi de piranha. Certo. A verdade é essa. Então hoje eles pescam uma pessoa em um site, com um preço, ou em uma loja, chamam o consumidor. E isso é muito ruim. Por quê? O mercado não é favorecido. Qual o meu interesse em apoiar isso? Em colocar o meu produto, para você queimar o meu produto, para chamar um cliente para comprar um anabolizante na sua loja. Para fazer esse desvio, essa transferência de dinheiro. Correto. Poxa, eu compro 100 mil de suplemento, mas eu faturo um milhão de anabolizante, e aqui eu consigo manipular essa logística toda. É assim, o mercado é ruim por causa disso. Porque toda vez que há uma apreensão, isso é fato, você já viu. Prender uma pessoa fazendo anabolizante, qual o primeiro produto que está na frente? O suplemento. É justo? Realmente não é justo. É justo? Então isso favorece a minha indústria? Denigre a indústria de suplemento, entendeu? E principalmente quem confia... No suplemento. No suplemento. Então, isso é o que a gente quer mudar. A Max Performance tem esse pensamento de mudança. O suplemento é no lugar de suplemento, suplemento vai ser colocado para o idoso tomar, vai ser direcionado para um atleta tomar, vai ser direcionado para um estudante que faz o crescimento tomar. Então a gente tem essa ideia. Esse é o nosso objetivo. Como você falou, ser líder de mercado, poxa, é o sonho de todo mundo. Tomar que nós chegamos lá. Mas chegar o quê? Com o pé no chão. Chegar com o pé no chão. Você colocando o produto com seriedade na sua loja. Não vendendo nada por trás, né? Dentro do banheiro, né? Certo. A seringuinha dentro do banheiro, o estorginho, não é isso aí, não. Chega. Suplemento tem que ser suplemento de verdade. Tanto é que todo mundo denigre o suplemento, fala mal de suplemento e tudo mais. Vai em frente à Universidade Paulista de Medicina, famosa Unifesp. Na frente da Unifesp tem uma loja de suplemento. Lá você vai encontrar suplemento da Nestlé, suplemento... Tem produto da Vitafor, tem produto da Noni. Tudo suplemento para quem está com câncer, para quem está operado, para quem está com AIDS, para quem está com tudo. É suplemento? É suplemento. E está lá vendo. Parabéns pela resposta. Obrigado. Agora, vou te fazer mais algumas perguntas. Uma bem simples. Você tem medo de laudo? Medo de laudo? É. Jamais. Se tem algo que eu não tenho medo é laudo. Por quê? Eu trabalho sério. Você trabalha sério. Nós trabalhamos sérios. Então, assim, a grande diferença, se eu sair daqui de onde eu estou, a empresa vai continuar trabalhando sério. Correto. E tem pessoas sérias que administram a empresa. Certo. Pronto. O que você tem a dizer das empresas que têm medo de laudo? Não são sérios. Não são empresários. Porque o empresário, nós estamos no mercado há 18 anos, nesse mercado de produtos naturais, de ômega 3, de óleo de carta, esse mercado predatório que eu vou colocar, que são um mercado de commodities hoje. Esse é o nosso nicho e a gente veio se enquadrando até chegar ao suplemento. Então, nós passamos, nós estamos desde 97 nesse turbilhão. E nós passamos por tudo. Por mudança de legislação, mudança disso, mudança daquilo. E até hoje nós estamos de pé. Então, o quê? Nós temos o suplemento, os produtos naturais, os nutracêuticos como vida. Hoje, se eu parar de trabalhar, eu não tenho outra fonte de renda. Minha fonte de renda é o suplemento. A Max Performa vive do suplemento. Apesar de ser uma divisão da nossa empresa, quem é o representante, quem é o vendedor e tudo está sobrevivendo, tem o suplemento. Então, hoje eu não posso fazer coisa errada. Nós não podemos. Por quê? Porque é uma coisa, é o futuro. Eu estou plantando hoje, vou colher amanhã. Então, se você chegar aqui perto da gente, ou o Férez está aqui perto da gente, pô, ele também vai ter que trabalhar com a gente. Ou o filho do Férez, o filho do Pedro, o filho do João. Eles vão ter um emprego, porque a empresa é isso. A empresa vai ter essa sustentabilidade, tudo para frente. Porque a gente vive disso. Nós não somos açougueiros. Nós não somos o João da Quitanda, que viu o Félix montando duas lojas. Ele falou, pô, o Félix andava de carro velho, agora o Félix está de carro bom. Só que ele não vê que o cara que montou as duas lojas está vendendo bola, né? Está vendendo bomba, não está vendendo o seu suplemento. Então, o cara acha que o suplemento dá muito dinheiro. Ele não é. O suplemento é trabalhoso. É o que eu falo. A gente sai para visitar cliente. Vai na Bahia, vai em São Luís, no Maranhão. Entendeu? A gente faz o corpo a corpo. Entendeu? A gente vai, vamos falar, vou visitar. Agora eu vou ter que visitar o Félix, né? Então, é complicado. Entendeu? É longe. Nós temos cliente próximo a você. Nós temos a doutora Nústria, se eu não me engano, que é próximo lá. Sim. Deutrão. Francisco Deutrão. Francisco Deutrão. Então, é próximo. E a gente foi visitar ele. Então, a gente faz esse acompanhamento corpo a corpo. A gente trabalha, a gente manda atleta para fazer evento, tudo mais. Então, eu acredito nisso. Parabéns pela empresa. Queria te agradecer pela recepção que você proporcionou para mim. O doutor Carraro, o advogado das Estrelas. Ele não está presente, mas ele está do lado de trás da câmera dando risada, tá gente? Então, pode ficar despreocupado. Eu também não viajo sem advogado. Aprendi a lição. Uma coisinha. Gente, eu sempre costumo dizer para a galera, e eu costumo falar para todo mundo, que ninguém precisa acreditar no que eu falo. Comprovem por vocês mesmos. Tudo que eu falo, tudo que eu indico, vocês não têm que acreditar em nada. Até mesmo nas análises que eu faço, vocês não têm que acreditar nas análises que eu faço. A única coisa que eu peço é que, quando eu julgo uma análise laboratorial, e que eu vou divulgar agora análises sérias, eu vou passar a indústria da suplementação no Brasil pela peneira, e vamos ver realmente quem é indústria de verdade, tem qualidade, e quem é farinheiro, certo? Não acreditem naquilo que eu mostrar a vocês. Tomem vocês iniciativa também de fazer esses laudos. E eu quero deixar uma coisa clara. Quando eu começar a expor esses laudos, são laudos qualitativos. Não adianta um farinheiro, ou um vagabundo de alguma empresa, falar assim, faz análise, que eu pago. Isso não adianta. Por quê? Porque hoje as empresas, hoje, já sabem, as empresas que não são sérias, já sabem como adulterar aquela análise simples de carbo e proteína. As análises de carbo e proteína que eu fiz no passado, não valem de mais nada. Por quê? Porque a indústria farinheira, o empresário que não é sério, ele já sabe como adulterar esse tipo de laudo. É através da adição de colágeno, é através de proteínas vegetais, é através do almino speaking, que se adicionam lá, glicina, taurina, creatina, para aumentar a concentração proteica e para enganar você, consumidor, para fazer a concorrência desleal com o empresário de verdade, que paga seus impostos, que está no mercado de forma séria. Então, galera, principalmente, quando vocês veem as divulgações, ou as revelações que eu faço para vocês, pensem em vocês tomarem atitude e correr atrás, para ver verdadeiramente e verificar se o que eu falo é verdade ou não. Eu quero agradecer a todos vocês que me seguem, agradecer a galera que confia em mim, agradecer mais uma vez ao Edinaldo e, principalmente, a toda a equipe aqui da Max Performance. Muito obrigado, valeu!